Agora é desafio pra vocês, hein, chat? Agora é desafio pra vocês. O amarelinho, o amarelinho já é usado, o amarelinho já é usado, certo? A etiqueta é 1500. Assim que ele clarear ali, ó. Mas nem parece que foi usado. A etiqueta é 1500, tá? No Pix, 1100. O cara chutou errado, chutou a mais. 1200. Pode ser também, né? Se quiser fazer 1200, é nóis, mano. Confia. Por isso que tá novinho, tá vindo com o Mura hoje? Agora tem um lacrado. Agora tem um lacrado. De 1800 no Pix, 1500. Lacrado, 1500. Lacrado, 1500. Aí, você não quer jogar, ó. Ah, mas... Ô tio, eu quero o OLED, tio. Quem que pediu o OLED aí? O Matheus ali, ó. Aqui, ó. OLED novo aqui, ó. 2400 ou no Pix. Hoje, Dia das Mães. Você dá pra sua mãe de presente. Um abraço. Vou jogar o Zelda, né? Vou jogar o Zelda. Vou jogar o Zelda. Vou jogar o Zelda. 2 mil reais. Ô, nossa, mano. 2 mil reais no Pix. OLED. OLED, mano. Eu não tenho OLED, mano. Dia das Mães. Edição Mario Kart V2. Não tenho Mario Kart. 2 e 400 o V2. Vem no Pix. 2 mil também. E aqui o V1 desbloqueável. Se você desbloquear e travar o aparelho, não tem garantia. Obrigado. Ó, pra vocês falarem que o tio não dá presente pra vocês, pega essa. De 2 e 200 no Pix, esse V1 aqui, 1 e 8. Rolou. 1 e 8. Play 5, chat. Play 5 americano com o Alex Kidd no SSD. Beleza? Play 5 com o Alex Kidd no SSD. 6 a 4. A caixa, chat, ó. Molhou embaixo aqui, ó. Tá vendo? Porém, porém o aparelho. O isopor tá inteiraço. Ó, o isopor tá inteiraço. Manual. Tá? E o aparelho, ó. Só a caixa, que realmente, ela parece que molhou ali e ficou a marca na caixa. Mas até a conservação dela não tá ruim. Só tá marcada. Ó, as aletas dela estão boas. Beleza? Só tá marcada. 700 reais. Olha o preço. Tá bem. 700 reais. Desses dois consoles que eu vou mostrar, eu não tenho nenhum dos dois. Tá bom? Presente dos tios. Vai aqui, né? Gears. 2 tera. Esse é bonito, né? É 2 tera, né? 2 tera. Ó. 2 tera. 2 tera. A caixa. Colaram com durex. A caixa tá meia sambada, beleza? A caixa, realmente, ela tá meia sambada. Porém, não se acha mais esse aparelho. Eu não tenho. Para um bom entendedor, um pingo é íntimo. 2 e 800. Só o controle para vocês, Guilherme. Segura na parada que tem. A turma gasta. Edição Gears 5. 2 tera. 2 tera. 3 tera. 1 tera. 2 tera. 3 tera. 3 tera. 3 tera. E aí. 2 tera. legal, até a caixa dele, ó, interna, desculpa, ô Sony, vocês não têm nem a noção de como fazer algo desse tipo. Eu falei que eu não tenho nenhum dos dois, né, Gear 5, 3 e 300, ah, Rafael Amaral, porra, aí você judiou pra caralho, não acredito. Hoje não, hoje não, o grupo da oficina. Parabéns, Alf, o Xbox mais bonito. Rafael Amaral, é melhor nós vender 64, né, pior que o Rafael Amaral tá aqui hoje, chat, ixi, mano do céu, mas tá fudido, hoje nós vamos terminar umas ontem e pouco.